Música Estamos começando mais um programa Luz para os meus passos Seja muito bem-vindo neste domingo à noite Aqui na TV Canção Nova Vamos ser sua companhia neste domingo à noite E claro, vamos ser sua companhia com a Palavra de Deus Um programa onde é uma conversa Uma conversa com muita profundidade Não é aquela conversa que não tem substância Que fala qualquer coisa É uma conversa que não é profunda Não, aqui é uma conversa séria Aqui é uma conversa profunda Em alguns momentos descontraída Para que você possa se familiarizar cada vez mais com a Palavra de Deus O nosso interesse é que nesta mesa E eu até vou virar para aquela câmera É que nesta mesa você estivesse aqui do nosso lado Ó, tem mais espaço para você aqui Então você está aqui Colocamos outro aqui Então sinta-se aqui nesta mesa conosco Tá bom? Se pudéssemos teríamos todos vocês aqui E sintam-se todos convidados a sentar nessa mesa Comigo e com Dom José Falcão Para juntos lermos, estudarmos, meditarmos a Palavra de Deus Quero saudar você que está na TV Canção Nova Você que está no meu canal do Youtube Frei Gilson Barra Som do Monte Você que está no canal do Youtube de Dom José Francisco Falcão Seja muito bem-vindo Você já ouviu aqui Eu quero saudar e receber mais uma vez Dom José Falcão conosco Que alegria estar aqui É bom retomarmos a nossa caminhada Frei Gilson Amém Meus queridos Dom José O programa passado foi maravilhoso Nós ficamos bastante tempo Porque aquelas duas citações Segunda Coríntios 3 De 13 a 14 E depois Hebreus 9 e 15 Nos sugeriu tantas coisas bonitas E ali a gente foi partilhando Fomos partilhando E chegamos naquela realidade do sangue E aí em relação ao sangue Como era o entendimento do sangue no Antigo Testamento O Senhor nos trouxe Gênesis capítulo 9 Versículo de 1 a 6 E outras passagens de Gênesis Mostrando o que eles entendiam por sangue Depois o Senhor começou também a falar Do que era animal impuro Do que era animal puro e impuro O Senhor nos trouxe coisas muito interessantes Eu creio que nós queremos avançar As coisas estão ficando claras para nós Antes de todo esse assunto que nós estávamos tratando Estávamos conversando sobre Antigo Testamento E Novo Testamento O Senhor disse que Testamento significa aliança O Senhor disse que Testamento significa pacto O Senhor disse que Testamento significa compromisso Então isso é até muito bonito Se Deus fez É um testamento É uma aliança É um pacto É um compromisso que Deus fez com o Seu povo Eu queria lhe perguntar Quantas alianças Quantos pactos Quantos compromissos Deus realizou com o Seu povo Israel No Antigo Testamento Então gente Essa é uma pergunta maravilhosa Quantas alianças são No Antigo Testamento Se a pergunta é Israel Uma única aliança Aquilo que veio depois dessa aliança Que Deus selou Com a pessoa de Moisés Logo que ele saiu Logo que ele saiu Com o Seu povo Com o povo eleito Do Egito Em direção à Terra Prometida O código da aliança No Monte Sinai Cerca de três meses Depois da saída do povo Do cativeiro de Babilônia É a aliança Antiga É a aliança Digamos assim A aliança por antonomásia Do Antigo Testamento Você pode buscar Depois de Moisés Celebrações Promessas de Deus Acontecimentos Que evocam Essa aliança Que atualizam Essa aliança Que recordam Essa aliança Mas não há Na verdade Uma novidade Em absoluto Quanto A aliança Que Deus realizou Em Moisés Depois vamos ver As Prefigurações De aliança Da aliança mosaica Em Noé E em Abraão Em Abraão Nós temos O início Da intervenção Positiva de Deus Na história Desse povo Esse povo Que tem por pai Abraão Então a aliança Abraâmica Ela é um elemento Importante Da história Do povo Mas o elemento Fundante A festa Por excelência A festa Por excelência Celebrada Pelos judeus Não é a saída De Abraão De Ur da Caldeia Em direção A terra prometida Em direção A Cana É a saída Do povo Hebreu Do cativeiro Do Egito Em direção A terra prometida Páscoa Páscoa É A festa Da aliança Aliança Que porém Não vai ser celebrada No Egito Não tem sentido No Egito Ainda estamos Na prisão É preciso peregrinar Até as margens Do mar vermelho É preciso Atravessar o mar vermelho É preciso Que o mar se feche Que o faraó morra Com todo mundo Que vê atrás dele E aí sim Vamos peregrinar Uma terra prometida E com uma escala técnica Digamos assim No Monte Sinai Ali Depois que Deus Todo-Poderoso Entrega As tábuas Da lei Onde se celebra A aliança Que Deus opera Que Deus celebra Que Deus realiza O antigo pacto O antigo compromisso Qualquer texto Que venha posterior A Moisés Qualquer fato Onde essa aliança É citada Ela é citada Como recordação Como atualização Dessa aliança Que Deus operou Em Moisés Que Deus operou Após a saída Do povo Do Egito Em direção A terra prometida Você pode falar Deus celebrou a aliança Com Davi Celebrou Mas essa aliança Essencialmente Não trouxe nada De novo Aquilo que ele Já tinha celebrado Em Moisés Celebrou a aliança Com Salomão Celebrou Celebrou a aliança Com fulano Celebrou Não, você pode dizer Que no antigo testamento Teve sete, oito, nove Dez, quinze alianças Essencialmente A aliança Por antonomásia Ela está Quando A lei É entregue A Moisés A lei não foi entregue A Davi Nem entregue a Salomão Nem entregue a um outro Outra personagem Por mais importante Que ela seja Da história De Israel A lei foi entregue A Moisés E a aliança Foi celebrada lá Moisés Foi quem experimentou Foi quem celebrou Pela primeira vez A Páscoa Moisés Foi quem conduziu O povo A entrada Da terra prometida Não entrou Então Essa figura Moisés O legislador Até porque Aliança É testamento E testamento Tem relação Com as tábuas Da lei A arca Da aliança Contém o que? Alguma coisa Que Deus Deu a Davi? Não Bem depois? Não Duzentos anos Depois? Ou duzentos e cinquenta? Não A arca Da aliança Foi feita Por Salomão? Não Foi feita Por algum? Não Então A aliança Por antonomásia Do Antigo Testamento A figura De Moshe A figura De Moisés Essa aliança Que foi Prefigurada Duas vezes Na pessoa De Noé E na pessoa De Abraão Pai Abraão Nosso pai Abraão Celebrou a aliança Deus Celebrou a aliança Com ele Celebrou Bem provisória Bem primitiva Com animais Nós vamos ver Daqui a pouco Abraão Pega os animais Rasga Assim No meio Depois vem o fogo Do Senhor E consome Os alimentos Dos animais Que foram Imolados Etc No pôr do sol Já estava tudo escuro Moisés fica com medo Vem o fogo do alto E assim por diante Bem Mas Deus não deu As tábuas da lei A Moisés A Abraão Abraão Aliás Isso só vai acontecer Seiscentos anos depois Abraão É de mil oitocentos Moisés É mil duzentos e cinquenta Mais ou menos Então temos aqui Quinhentos e cinquenta anos Quase seiscentos Vamos colocar aqui Então Aliança Por antonomasia Antigo testamento A pessoa de Moisés O monte Sinai O lugar em que As tábuas da lei Foram É entregues Até porque Essa O fruto da saída O fruto da Páscoa Para nós cristãos É Pentecostes A festa do Espírito Santo Cinquenta dias depois E o Espírito Santo É o dom Do alto É o presente de Deus É o principal fruto Da Páscoa Do lado transpassado De Cristo Jorraram sangue E água Rios de água viva Brotarão do seio Daquele que crê Vai dizer Jesus No capítulo 9 Evangelho 2 João Então nós temos O que A Páscoa O monte Sinai É para a Páscoa Três meses antes Pentecostes Pentecostes É para a Páscoa Cristã Cinquenta dias depois Então nós temos aqui A festa da aliança Que Deus faz Com o seu povo Que é celebrada Na ressurreição De Cristo Colhe os seus primeiros frutos Na solenidade De Pentecostes Bem Isso para mostrar Que as três Alianças Vamos chamar As primeiras alianças De alianças Prefigurativas Da grande aliança Que Deus vai operar No Monte Sinai No deserto Com o seu povo Ali representado Por Moisés Antes Nós temos Noé E nós temos Abraão Quanto a figura De Noé Nós temos Uma promessa De Deus Antes do dilúvio E a concretização Da promessa Após o dilúvio Vale a pena? Eu acho interessante A gente ver Esses dois textos Deus prometendo Fazer aliança E Deus cumprindo A aliança Na pessoa de Abraão A mesma coisa Deus promete A Abraão Que vai selar Uma aliança Com ele E depois Ele celebra Essa aliança No famoso Sacrifício Onde Deus Todo-Poderoso Vai fazer Uma promessa Por falar nisso Dessas três Alianças Vamos dizer assim Tem algumas Que são Unilaterais E tem outras Que são Bilaterais A aliança Com Noé É uma aliança Unilateral O que significa Aliança Unilateral? Aliança É fruto É um pacto É um compromisso Que duas ou mais Partes Realizam Elas entram Em acordo E uma se compromete A fazer uma coisa E a outra Se compromete A fazer outra Isso é um pacto Bilateral Onde há compromissos De ambas as partes Você se compromete A fazer isso Eu me comprometo A fazer aquilo Contrato de trabalho De prestação De serviços O empregador Se compromete A fazer isso O empregado Se compromete A fazer aquilo Isso é um pacto Bilateral O primeiro A primeira aliança Que Deus celebra Com o seu povo Na figura De Noé É um pacto Unilateral É uma aliança Onde só Deus Se compromete Que bonito Qual é a grande Lição teológica Desse pacto Unilateral O primeiro Que Deus celebrou A primeira aliança Que Deus celebra Com a humanidade Em Noé É unilateral O que significa isso Para a minha vida Para a sua vida Agora Só Deus se compromete Com você Isto é a prova Da minha gratuidade Da minha Generosidade Da minha compaixão Da minha misericórdia Eu quero Eu não quero exigir Nada de você Eu é que quero Prometer a você E você como Representante da humanidade A beleza do pacto Unilateral Evoca essa ideia De gratuidade De Deus Jesus vai dizer De uma forma Muito bonita Não fostes Vós que me escolheste Fui eu Que vos escolhi E vos nomeei Para que Vades e deis fruto E o vosso fruto Permaneça É verdade Que o pacto Que Jesus vai celebrar No Calvário Bem mais para frente É um pacto Que vai exigir Da outra parte Compromisso Convertei-nos E crede no Evangelho Interessante Quem crer E for batizado Será salvo Quem não crer Será condenado Então o pacto Que Deus celebra Com a humanidade No Calvário É bilateral A iniciativa É umilateral Mas Para que esse pacto Produza efeito Em nós Exige-se A bilateralidade Ou seja Deus toma a iniciativa E o homem Responde com o seu sim Aliás Em Apocalipse Capítulo 3 Versículo 20 Eis que estou à porta E bato Se alguém abrir Ah Disse tudo Isto é Do lado de Deus Tem alguém Batendo Para a porta abrir Se você abrir Não eu não abro Está bem Então Ele é unilateral Da parte de Jesus Só que tem um detalhe Se você não abrir O inferno lhe aguarda Jesus não disse Dessa forma O casamento É um pacto bilateral 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 Sim Só que esse É o mais antigo Da humanidade Só que é o homem Consigo Sim É o homem consigo O homem com a sua Companheira E vice-versa Bom Mas voltemos aqui A beleza Do pacto Unilateral Só Deus se compromete A aliança é selada Certo O homem fica calado Noé se limita A realizar O sacrifício Assim que ele sai Da arca Bom Então vamos A promessa Da primeira Aliança Unilateral Da história Da humanidade Na figura De Noé Gênesis Capítulo 6 De 17 A 18 Então o que está Ficando claro Para nós É que são Três alianças As duas preparam A mais importante Que é a de Moisés É isto Antes de Moisés Tem duas Isso Juntamente com a de Moisés Três Então nós temos A aliança de Deus Com a humanidade Em Noé A aliança de Deus Com a humanidade Em Abrão Abrão Cujo nome vai ser mudado Para Abrão Quando Deus Prometer A O nosso pai na fé Ele vai prometer A Abrão Depois ele muda O nome de Abrão Para Abraão E aí celebra A aliança É o momento Do sacrifício Aquele que a gente Vai ver Dos animais Já é de noite Abrão fica com medo E assim por diante E a terceira Aliança com Moisés Essas duas preparam A mais importante Que é a de Moisés Gostei Gostei Da palavra prepara Vamos então A primeira aliança Da história Da humanidade A figura De Noé Gênesis 6 De 17 a 18 Eis Que vou fazer Cair o dilúvio Sobre a terra Uma inundação Que exterminará Todo ser Que tenha Sopro de vida Debaixo do céu Tudo que está Sobre a terra Morrerá Mas farei Aliança contigo Entrarás Na arca Com teus filhos Tua mulher E as mulheres De teus filhos Farei Aliança contigo Então a aliança Não é com toda A humanidade Daquela época Com ele E com esses Bem Na verdade Ali só havia oito A humanidade Ali se restringe A oito pessoas E essas oito pessoas Veja o que é Que ele diz Por favor Entrarás Na arca Com teus filhos Que eram três Tua mulher E as mulheres De teus filhos Total oito Total oito Então Nós temos aqui A humanidade Toda está ali Está ali Como a figura Patriarcal É a de destaque Deus não faz Aliança Com os filhos Deus não faz Aliança Com as esposas Dos filhos Nem Deus Faz aliança Na mentalidade Da época Com a esposa De Noé Faz com Noé Portanto Noé Representa Os outros sete Que estão ali Entendi Mas é aliança Com a humanidade Porque a humanidade Ali só tem oito Oito pessoas Então Farei aliança Contigo Um pacto Unilateral Ou seja Deus Todo poderoso Não exige nada De Noé Não exige nada E nós já sabemos Vossa reverendíssima Sabe o que vai acontecer Pouco tempo depois A torre de Babel Quando a humanidade Começa a crescer A se multiplicar Não é Aí os homens Se voltam contra Deus E passam a construir Um edifício Uma torre Um ziggurat Como se diz naquele tempo Aquelas torres Pagãs Para Digamos assim Tentar chegar até Deus Ou tentar Digamos Fugir de um eventual Dilúvio Que segundo eles Deus enviaria novamente Ou seja Evoca Desconfiança de Deus Orgulho de querer ser Como Deus De chegar ao céu Evoca tudo isso Mas Deus já havia prometido A Abraão Vai prometer a Abraão Depois do dilúvio Que Não vai destruir mais A humanidade Daquela forma Bom Em todo caso O que é que interessa Pacto Unilateral Eu vou estabelecer Aliança com você Isso depois de Deus dizer Eu me arrependo De ter criado o homem Mas a questão Do arrependimento Como é que Deus Que é perfeito Se arrepende e tal A gente vai tratar disso É uma página difícil Da Bíblia Que o senhor vai ter que responder Não, não é tão difícil não Se preocupe não É bom que as pessoas Pensem que é difícil Essa ideia Do antropomorfismo Ou antropopatia Patia Patos Em grego É doença É defeito Antropopatia É uma forma De você descrever Deus como aquele Que tem defeitos De comportamento Deus que se ira Deus que se vinga O Deus que se arrepende O Deus que se cansa O Deus que dorme O Deus que está Abatido E assim por diante O Deus que acende A sua cólera Todas essas expressões Elas têm um significado Belíssimo Garanto a você Mas acredito Que só vamos tratar Daqui a uns Seis ou sete meses Porque temos Bastante coisa Para ver Como premissas Antes de chegarmos A essa realidade Da interpretação Propriamente Dos textos difíceis Dito isso Agora a gente vai Para a aliança Concretizada Celebrada Entre Deus E Noé Após a saída Da arca E o texto E o texto Que eu escolhi Gênesis 9 De 8 a 17 Frey Gilson Tem Sabe quantas vezes Nesses versículos Que vossa reverendíssima Vai ler Gênesis 9 Todo poderoso Vai utilizar Essa expressão Essa expressão Como na Bíblia Nada acontece Por acaso Esse texto Da celebração Da antiga aliança A primeira manifestação Da aliança No antigo testamento Esse texto Se reveste De uma importância Muito grande Para nós Com a palavra O livro do Gênesis Na voz de Frey Gilson Gênesis 9 De 8 a 17 Disse também Deus a Noé E a seus filhos Vou fazer Uma aliança Convosco E com vossa Posteridade Assim como Com todos os seres Vivos Que estão Convosco As aves Os animais Domésticos Todos os animais Selvagens Que estão Convosco Desde todos Aqueles que saíram Da arca Até todo Animal Da terra Faça esta aliança Convosco Nenhuma criatura Será destruída Pelas águas Do dilúvio E não haverá Mais dilúvio Para devastar A terra Deus disse Eis o sinal Da aliança Que eu faço Convosco E com todos Os seres Vivos Que vos cercam Por todas As gerações Futuras Põe o meu arco Nas nuvens Para que ele Seja o sinal Da aliança Entre mim E a terra Quando eu tiver Coberto o céu De nuvens Por cima da terra O meu arco Aparecerá Nas nuvens E me lembrarei Da aliança Que fiz Convosco E com todo Ser vivo De toda Espécie E as águas Não causarão Mais dilúvio Que extermine Toda a terra Quando eu vir O arco Nas nuvens Eu me lembrarei Da aliança Eterna Estabelecida Entre Deus E todos Os seres Vivos De toda Espécie Que estão Sobre a terra Dirigindo-se a Noé Deus Acrescentou Este é o sinal Da aliança Que faço Entre mim E todas As criaturas Que estão Na terra Então A aliança É com todas As criaturas Interessante Aliás Jesus vai dizer No final do evangelho Segundo Mateus Ide pelo mundo inteiro Prega o evangelho A toda A criatura Pois bem A nova aliança Foi celebrada O anúncio A toda criatura Cristo reconciliou Consigo Todas as coisas Quando eu fui levado Da terra João 12 32 Atrairei Todas as coisas Amém Pois bem Aqui nós temos Uma coisa muito interessante O sinal Da aliança Está no céu No próximo encontro A gente vai ver O sinal da aliança De Deus Com Abraão Está onde? No órgão genital Dos homens A circuncisão O sinal da aliança Mas isso é Para o próximo programa Primeira aliança Sinal está no céu O arco-íris Segunda aliança Em Abraão O sinal está No órgão genital Vida pública De Jesus O primeiro sinal Da nova aliança Está no céu Jesus sai Do rio Jordão E o Espírito Santo Em forma de pomba A pomba Que Noé Soltou da arca E que voltou Com o ramo de oliveira Olha O ramo de oliveira Lembra o jardim Das oliveiras Para onde Jesus Se dirigiu E perto de onde Ele subiu ao céu Oliveira Pomba Manso como as pombas Prudentes como as serpentes O batismo Símbolo Simbolizado pela água De onde Jesus saiu E pelo Espírito Santo E pelo Espírito Santo O sinal da aliança Que Deus manifesta Aos homens Com o batismo De Jesus Está no céu A pomba O sinal Primeiro que Deus Colocou Da aliança Que celebrou Com Noé Está no céu O segundo sinal Abraão Está no órgão genital Do homem E Jesus Foi circuncidado Com oito dias De nascido Conforme a lei De Moisés E ele quis ter Esse sinal Da antiga aliança No seu próprio Órgão genital Que lindo E a última aliança Onde ela está Isso é Moisés Isso fica Para depois Gente Que coisa linda Olha Eu Eu fico maravilhado Então José Já começa A fazer Conosco Este Este paralelo Então O mais bonito Deste programa Que Dom José Vai trazer Para nós Com muita Facilidade É esse paralelo Entre Antigo Testamento E Novo Testamento Então Imagine Para eu e você Tirar essas conclusões Olha como a gente Está recebendo Tudo aqui Mastigadinho Vale muito a pena É só o primeiro bloco Então O programa de hoje Está bom Demais Assunto Muito interessante Um breve intervalo E nós já retornamos Para o segundo bloco Eu espero Por você Estamos de volta Vamos ler Textos do Do Gênesis Onde mostra Aliança Que Deus fez Com Noé Uma aliança Linda Vamos seguir E eu tenho muitas Perguntas a fazer Para Dom José Em seu nome Aqui Dom José O Senhor Nos trouxe o texto De Gênesis Capítulo Capítulo 9 Versículo de 8 A 17 Eu li aqui No No bloco anterior Aliança Aliança É pacto Aliança É compromisso Então O povo Tinha O povo Deus fez um dilúvio Ou seja O povo foi destruído Porque o pecado Cresceu muito Na terra Desde Caim O pecado Cresceu muito Na terra Então Aliança É como se Deus Dizesse para o povo Olha Vocês pecaram O pecado Cresceu Isso exige castigo Mas eu Não abandono Vocês Isso é uma aliança É um Deus Que não abandona O seu povo No sentido Estrito Aliança É quando Deus Pronuncia Essa palavra Num sentido Amplo Você pode Interpretar Que No livro Do Gênesis No Éden Deus fez uma aliança Deus fez uma aliança Com Adão Deus fez aliança Com Davi Deus fez aliança Quando entregou A terra Para o Seu povo Etc No sentido Estrito Eu disse E sustento Do Pronunciada Pelo próprio Deus A palavra Aliança Farei Aliança Contigo Somente Nesses três Casos Ou falei Aliança Com o povo Etc A palavra Aliança Então Temos Sim Se nós quisermos Porém Inimizade Entre ti E a mulher Entre a tua Descendência E a dela Isso está no capítulo Três No monólogo Do senhor Deus com a serpente Nós podemos Entender isso No sentido Bem amplo Como uma aliança O proto Evangelho Mas Deus Não pronunciou Essa palavra Aliança Até porque ele estava falando Com a serpente A palavra Aliança Não aparece Antes De Noé Na Bíblia Pronunciada Por Deus Sim Então Qualquer fato Anterior A Noé Do livro Do Gênesis Você pode até dizer Que foi aliança Mas no sentido Amplo No sentido Bem genérico E dou exemplo Vamos a Gênesis Capítulo 1 Versículos De 28 a 30 Gênesis Capítulo 1 Versículos De 28 a 30 Deus os abençoou E lhes disse Leia Frutificai Disse ele Multiplicai-vos Enchei a terra E submeteia Dominai Sobre os peixes Do mar Sobre as aves Do céu E sobre todos Os animais Que se arrastam Sobre a terra Deus disse Eis que eu vos dou Toda a erva Que dá semente Sobre a terra E todas as árvores Frutíferas Que contêm em si mesmas A sua semente Para que vos sirvam De alimento E a todos os animais Da terra A todas as aves Do céu A tudo que se arrasta Sobre a terra Em que haja Sopro de vida Eu dou Toda a erva verde Por alimento E assim se fez Veja Aqui nós temos Uma ordem Nós temos Uma concessão Não temos Uma promessa Na aliança Você se compromete A fazer alguma coisa Correto? Sim Um pacto Um compromisso Eu me proponho A fazer Ou a não fazer E você Se é bilateral Você se propõe A dizer ou não dizer A fazer ou não fazer Aqui não temos isso Deus não promete nada Deus está dando Então dizer Que essa foi A primeira aliança Eu acho um pouco Forçado Vamos a A segunda Suposta Aliança Que alguns Defendem Que ali Deus está Prometendo Alguma coisa Gênesis capítulo 2 De 15 a 17 Vamos lá Gênesis capítulo 2 O Senhor Deus tomou o homem E colocou-o no jardim do Éden Para cultivar o solo E o guardar Deu-lhe este preceito Podes comer do fruto De todas as árvores do jardim Mas não comas do fruto Da árvore E da ciência Do bem e do mal Porque no dia Em que dele comeres Morrerás Indubitavelmente Aqui Se você quiser sustentar Que essa frase Do Senhor Deus Foi uma promessa Promessa de morrer No dia que você comer Você vai morrer Mas ali Deus Não promete nada Fazer Isto é Ele faz uma advertência Aqui é uma advertência Aqui não é uma promessa Aliás Promessa é quando Eu prometo Fazer alguma coisa Ao Frei Gilson Que eu vou fazer Sim Mas quando você Adverte Não coma Porque no dia que você comer Você vai morrer Isso é promessa Não Um pouco forçado E não tem a palavra aliança E não tem a palavra aliança Agora Vamos Ao Proto-Evangélico Gênesis capítulo 3 De 14 a 19 Para ver se de fato Isso daqui é uma promessa Isto é Adão pecou Eva também Deus se dirige ao homem Depois se dirige à mulher Depois se dirige à serpente Vamos a partir do versículo 14 O que é que Deus diz para a serpente Se isso pode ser Como sustentam alguns Uma aliança Não confunda Aliança com advertência Aliança como profecia Aliança como promessa Aliança Ela é um pacto Que duas partes fazem Ou é unilateral Ou é bilateral Se é unilateral Deus se compromete em fazer alguma coisa Gênesis 3 De 14 a 19 Então o Senhor Deus disse à serpente Porque fizestes isso Serás maldita entre todos os animais domésticos E feras do campo Andarás de rastros Sobre o teu ventre E comerás o pó Todos os dias de tua vida Porei ódio entre ti e a mulher Entre a tua descendência e a dela Esta te ferirá a cabeça E tu lhe ferirás o calcanhar Disse também a mulher Multiplicarei os sofrimentos de teu parto Darás a luz com dores Teus desejos te impelirão para o teu marido E tu estarás sob o seu domínio Repare que Aí continua, etc Repare que aqui Sim, que Deus Deus se compromete Uma aliança Deus se compromete em fazer algo de bom Para uma pessoa Aqui Nós temos as consequências do pecado É um pouco forçado Você dizer que Deus aqui Está estabelecendo aliança com a humanidade Até porque Deus está se dirigindo aqui A quem? Primeiro a serpente Por inimizade entre ti e a mulher Como é que Deus vai fazer aliança com o diabo? É No sentido bem impróprio Aí você E bem Translato Você pode dizer que aqui é uma aliança Não é Não é aliança De forma alguma Aliança É quando tem início a revelação positiva Aliança tem início com Abraão Pré-figurado Numa pré-aliança É em Noé Noé é antes de Abraão Sim Mas por que Noé é importante? Porque Deus fala a palavra aliança É a primeira vez que Deus utiliza A palavra aliança pela primeira vez na Bíblia Aparece pronunciada pelo próprio Deus Então o capítulo 3 Que é o capítulo da punição O homem é a mulher E também do proto-evangelho Por inimizade entre ti e a mulher Ela esmagará a tua cabeça Etc É um anúncio do evangelho Não é propriamente uma aliança Então é um pouco forçado Noé já tratamos Abraão vai ser daqui a um tiquinho E vamos agora pular para Davi Há quem sustente que Deus celebrou uma aliança com Davi Bom Vamos ao texto Segundo livro de Samuel 7 Segundo livro de Samuel Capítulo 7 Versículos de 4 a 17 Deus estaria celebrando aqui uma aliança com o rei Davi Ou estaria Segundo a Samuel capítulo 7 De 4 a 17 Bem Nós temos aqui o episódio Vai dizer ao meu servo Davi E assim por diante Vamos ler aqui esse texto Aquilo que Deus prometeu essencialmente na figura de Moisés Vai ser recordado aqui Agora você forçar e dizer que O que Deus acabou de dizer aqui É uma aliança que Deus celebra com o rei Davi? Ele me construirá um templo e firmarei para sempre o seu trono real Versículo 13 Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho Se ele cometer alguma falta eu o castigarei com vara de homens e com açoite de homens Mas não lhe tirarei a minha graça como a retirei de Saul A quem a faz Dei de ti Tua casa e teu reino estão estabelecidos para sempre diante de mim E o teu trono está firme para sempre Essencialmente não há nenhuma novidade daquilo que Jacó vai dizer a respeito de Judá O seu filho Ou seja O cetro não sairá de ti, Judá E teus irmãos te venerarão, etc, etc Deus aqui faz uma promessa Ao rei Davi Que já está contida Em tempos idos Em tempos passados E aliás você dizer que Deus celebra uma aliança com Davi E não celebra com Salomão Que história é essa? E Deus celebra com Davi e com Salomão E não celebra com os outros reis de Judá Que história é essa? É verdade que em Davi Nós temos a realeza começando a se concretizar A começar de Saul O primeiro rei de Israel De Judá De Israel Israel unificada Não foi Davi Foi Saul É verdade que Saul caiu em desgraça Aqui é um pouco forçado no meu entendimento Você dizer que o primeiro rei a quem Deus faz uma promessa Está realizando uma aliança Toda aliança é uma promessa Mas nem toda promessa é uma aliança Por exemplo Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho E dará à luz um filho E ele será chamado Emmanuel Que significa Deus conosco Isso é uma aliança? Pense bem Isso é uma aliança? Não, não é uma promessa Deus não está fazendo aliança com o rei O rei Acais Sim Foi ao rei Acais que o profeta disse isso Não foi? Sim Isso é uma promessa Mas não é uma aliança Aliança é um compromisso solene Que Deus celebra com a humanidade Ou com Israel Ali representado por uma pessoa Um compromisso Ou bilateral ou unilateral Nos termos daquilo que ele disse Para Noé Aliança eterna Para Abraão Que é o pai de uma grande nação Não é? E também para Moisés Então Dizer que Deus celebrou uma aliança com Davi Que trouxe essencialmente um elemento novo Em comparação com Noé Com Abraão e com Moisés Diga na sua opinião Não, eu acho que ficou muito claro O senhor diferenciou bem Aliança de promessa Sim Porque até em Gênesis Quando Deus fala com a serpente Ele promete uma nova mulher É verdade É uma promessa de uma nova mulher Mas não uma aliança Promete para Davi Que o reino dele não será destruído Então é uma promessa Perfeito Então o senhor separou muito bem isso D. José está entrando nessa questão Porque quando ele diz que São três alianças Muitos sustentam Que são mais São sete São oito São nove E aí D. José foi trazendo para nós Para dizer que não se sustenta tanto Então Aliança De fato é um pacto Onde o próprio Deus diz Eu estou fazendo aliança com você Preste atenção É uma aliança Ou ela vai ser unilateral Ou vai ser bilateral Creio que ficou muito claro isso Perfeito Voltemos Agora sim A última Aliança que Alguns sustentam que Deus aqui Estaria celebrando com o seu povo No capítulo 30 Do livro do Deuteronômio Versículos de 1 a 10 Eu repito Eu estou mostrando esses textos Porque Uma coisa é você defender aliança No sentido amplo Sim Outra coisa é você dizer que Aqui é aliança Porque no sentido instinto Porque o termo aliança aparece E aliança Pronunciada pelo próprio Deus A palavra aliança Pronunciada pelo próprio Deus Somente Em três momentos Da história Noé Abraão E Moisés Estamos vendo Os textos Deuteronômio 30 De 1 a 10 Inclusive na Bíblia Ave Maria já diz Promessas e ameaças Pois bem Você sustentar que é uma aliança Que aliança Deus celebraria com o povo Dentro da terra Diferente Tomando posse da terra Volta do exílio E conversão Etc Que novidade Deus traria Em termos de aliança Diferente daquela Que Deus celebrou com Moisés Aqui são promessas Mas não aliança Não é Como se Deus precisasse De sete vezes Para estar Não Que nós temos Uma humanidade Que foi destruída Renovada E vai iniciar A sua retomada Noé Começo 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 da humanidade Renovada Começo Começo Abraão Começo Da história Do povo eleito Começo Se é começo Vamos fazer aqui Uma aliança Moisés Começo Começo De uma vida livre Começo Em Noé Começo Em Abraão Começo Em Moisés Ou recomeço Se nós quisermos Vamos falar de começo Porque 430 anos depois No cativeiro do Egito Aí sim Faz sentido E de fato Deus Utilizou A palavra Aliança Somente Nesses três momentos Ficou claro Antes de nós Entrarmos Em Abraão Ficou Ficou muito claro Pronto Eu repito Na sua bibliografia Onde você assistiu Onde você leu Etc Que são várias Alianças No Antigo Testamento Com o termo Aliança Pronunciado por Deus Três E mais nenhuma Noé Abraão E Moisés E esta não é A minha opinião pessoal É a posição oficial Da Igreja Católica Apostólica Romana Somente Três alianças Catecismo da Igreja Católica Parágrafos de 56 a 64 De 56 a 58 A aliança De Noé De 59 a 61 A aliança Com Abraão De 62 a 64 Parágrafos A aliança Com Israel O parágrafo 2.574 Fala de Conclusão Da aliança Com Moisés A aliança No Antigo Testamento É concluída Com Moisés É verdade Na oração Eucarística 4 Que recitamos Na missa É dito E quando Pela desobediência Perderam A vossa amizade Não os abandonastes Ao poder da morte Oferecestes Muitas vezes Aliança Aos homens E as mulheres Então são alianças No sentido amplo Como eu já falei O Salmo 88 Versículo 4 O Senhor Deus diz Fiz uma aliança Fiz uma aliança Com o meu eleito Eu jurei Ao meu servo Davi Aliança No sentido amplo Que é na verdade Um desdobramento Da aliança Que Deus concluiu Com Moisés Então se pode falar Da aliança Com Josué Aliança Com Josias Aliança Com Esdas E Neemias Aliança Com Davi Mas todas elas Como desdobramento Antes de partir Para Abraão Para Abraão Eu vou sugerir Mais perguntas Aqui para o senhor Primeiro O sinal do céu Que aparece Seria o arco-íris O arco-íris E o que que esse arco-íris Significa O que que significa Esse arco-íris A expressão A explicação Está no próprio texto Porque o arco-íris É uma realidade Que une céu e terra Ah É verdade que une Uma parte da terra Com outra parte da terra Mas A sua geometria Ela evoca A unidade Entre o céu e a terra Aquilo que Jacó Sonhou A escada O sonho Da escada Que une a terra E o céu E os anjos Subindo e descendo Lembra desse Famoso episódio Pois bem Então é a união O pacto O vínculo Entre Deus Que promete E a humanidade Que está A quem ela é A quem é prometida Essa realidade Eu vou estar com vocês Nunca mais vou destruir A humanidade Dessa forma Aqui está O sinal Do compromisso Que eu assumo Com vocês Interessante Vamos ao texto Gênesis capítulo Oito Se não me engano Oito Se não Capítulo nove O senhor Mesmo diz O senhor Mesmo diz Que A partir do versículo nove Leia A partir do versículo nove Não Versículo doze Versículo doze O significado Do arco-íris Deus disse Eis o sinal Da aliança Que eu faço Convosco E com todos Os seres vivos Que vos cercam Por todas As gerações futuras Continue Põe o meu arco Nas nuvens Para que ele seja O sinal da aliança Entre mim E a terra Pois bem Então Aliança Lembra até um pedacinho Da aliança O arco-íris Verdade E o arco-íris Tem a parte mais alta É Deus E aqui nós temos As duas mãos Por assim dizer Que abarcam Toda a humanidade Isto é Deus estabeleceu Aliança com todos vocês Isso inclui Não apenas você Que está aqui E aliás Quem vê O arco-íris Nunca está Ali No começo De onde ele Do seu início Nem do lado de cá Nem do lado de lá Aliás Se você Quiser chegar perto Do arco-íris Quanto mais você caminha Mais o arco-íris Se distancia Porque é uma É uma visão Uma ilusão de ótica Aquilo É uma realidade Mas é uma ilusão de ótica É muito sugestivo Para Recordar isso Mas somente vejam Aqui eu preciso dizer Uma coisa Que esse sinal Hoje No ocidente Tem um significado Fora do âmbito cristão Completamente diferente Do significado Dado Eu ia tocar nesse assunto agora Pronto Eu já toquei E vou abordar de forma bem educada Sim, sim, sim Hoje Hoje Esse sinal Em ambiente judaico Profundamente bíblico E ambiente cristão Profundamente bíblico Pode ser conservado Mas simboliza A aliança que Deus fez com o povo Não simboliza outra coisa Sim É preciso ver É preciso ver o significante Que é bíblico No seu significado bíblico E no seu significado não bíblico Está claro? Sim, sim Pois bem Então Esse sinal Esse sinal Infelizmente No ocidente Sobretudo Mas já em vários pontos do oriente Não tem mais o significado Do capítulo 9 Do livro do Gênesis Ideologias se apropriaram Desse significado bíblico E eu nem sei muito bem Qual é o significado Mas Ou seja É uma ideologia que se apropria De algo que não era dela Não é isso? Perfeito E se O nosso contexto hoje Qualquer sinal bíblico Cujo significado Não é O dado Pela própria escritura Evite Evite Da mesma forma A cruz É símbolo De que? Cristianismo Sim Jesus morreu na cruz Mas Aí é que vem uma coisa curiosa A cruz de cabeça para baixo Ela hoje em certos ambientes É sinal De uma corrente de pensamento Que odeia o cristianismo Sim E que mostra Esse Cristo está destruído De cabeça para baixo Porém Esse é o significado Forra do ambiente cristão De uma cruz De cabeça para baixo Em alguns até Rituais satânicos Sim Porém Num contexto cristão Esse sinal Deve ser conservado Porque o significado Não é o dado Pelo satanismo Dá um exemplo Na igreja De São Pietro Foi amarrado Já esteve na igreja Onde o grande Moisés De Michelangelo O Moisés Com os chifres Ali No altar E em vários Depintos Em vários quadros A cruz de cabeça para baixo Mas por quê Porque São Pedro Pedro foi crucificado Foi crucificado de cabeça para baixo No Caxeri Mamertino No foro romano As ruínas Do foro romano Tem uma igreja A igreja do Cárcere Onde São Pedro Ficou preso Antes é de ser morto Antes de ser crucificado Ali tem um altar O altar tem uma cruz De cabeça para baixo Mas ali não é símbolo Do satanismo Ali é símbolo De São Pedro Que segundo a tradição Foi crucificado De cabeça para baixo E o sinal é bonito Porque eles não se achou dignos É verdade É verdade E na Basílica de São Pedro Você tem vários quadros Gigantes Um até Se não me engano Perto da sacristia Tem um quadro lindo São Pedro crucificado Uma cruz A cruz de cabeça para baixo Arco-íris Cruz de cabeça para baixo Em certos ambientes O sentido O significado É completamente diferente Do significado bíblico Do significado cristão Isso é importante, viu? Para que nós não absolutizemos O sinal bíblico Dando o significante O significante é o sinal Significado é a interpretação Que se dá Aquilo a que ele remete Aí é o significado Então Significante O arco-íris Significado Na Bíblia Aliança entre Deus e o povo Significado Fora da Bíblia Em tempos atuais Nem vou tratar desse assunto Então convém Nós termos prudência Nós termos cautela E separar bem as coisas O significante é uma coisa O significado é outra Cruz de cabeça para baixo Vamos ver o contexto É que está falando Quem é que está digitando Quem é que está imprimindo Onde foi colocada Essa cruz de cabeça para baixo Se é num ambiente cristão Está aceito Porque é uma imagem Utilizada Dezenas e dezenas De igrejas em Roma Tem São Pedro crucificado De cabeça para baixo A cruz de cabeça para baixo Porque São Pedro Foi crucificado De cabeça para baixo Então o significado De uma cruz Invertida para baixo Aqui nesse contexto É um significado Aceitável Mas fora desse contexto Por isso que é importante Situar O símbolo O sinal No contexto De quem está falando De quem De quem está Divulgando De quem está Se é blasfemando Se é para ridicularizar Para anarquizar O cristianismo Tudo isso deve ser ponderado É interessante Dom José Porque Nas coisas Que o senhor Está citando Me parece que Há o interesse Maléfico Muitas vezes De pegar um sinal Cristão Bíblico Meio que uma afronta As ideologias Muitas vezes Elas não só Querem Elas não só Dizem o que pensam Mas meio que Afrontam O cristianismo O que o Dom José Tratou No final deste programa Foi de suma importância De suma importância Até porque Até mesmo em canais De televisões Abertos Nós temos visto Coisas do tipo Que o senhor tratou Aqui hoje A qual nós Temos que ficar atentos E entender Que uma coisa É uma coisa Outra coisa É outra coisa E Dom José Falou uma coisa Muito importante Ignore Ignore É o nosso sinal Mas usado De uma forma Errada Ideológica E se formos Na Bíblia Por exemplo Arco-íris Nossa Olha o sentido Olha o significado Profundo Mas veja Tratamos deste assunto Com muito respeito Com muito respeito Sem citar nomes Sem fazer qualquer ofensa Mas guardando E respeitando Seu verdadeiro significado Que está aqui Na palavra de Deus Olha Esperamos você No próximo programa Vamos receber a benção de Deus Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho E Espírito Santo Amém Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém